Aí, olha. Vai subir a canoa lá. Tem certinho o canal ali, né? É o canal, olha. Desce aqui, mas para o morri estar seco tem que ser lá, agora não ele vai ali. Se passar um pouquinho não sobe. É forte ali, viu? A Pedra de Maria Dona, essa aqui. Parou, parou. Para, para mesmo. Passa um tempo para poder levar para frente, né?